Vou gravar essa árvore, que tá muito linda. Dizem que é pata de boi e pata de vaca. Eu conheci a pata de vaca branca, né? Mas aí tem a cor de rosa. É linda, tá? Olha a altura que tá. Linda, linda, linda. Aqui tem mais o arquete, que é na rua, né? Que eu planto. Na árvore, não na rua. Tá tão feinha porque tomaram muita chuva, né? São lindas também, né? Um pé de gobiroba, enorme. Uma paineira. Jardicaba já saindo na rua. Mais um pé de orquídea na rua, que eu planto nos troncos das árvores que morreram, né? Um pé de camélia. Um pé de... Olha só, que linda. Primavera. Bem-vinda à primavera, né? Lá em cima na árvore. Mais um pé de... É uma mistura de flores, de árvore. Agora eu vou entrar na horta. Aqui tem um chazinho, que é tortagem. Muito bom. E isso aqui a gente coloca no pão, gente. É remédio, é vitamina, ó. Essa sementinha aqui a gente coloca na massa do pão. E não tem sabor. É só pra gente comer mesmo. Aqui é a matinha da morinha. Olha só como tá linda a flor, ó. Linda. Cheia de flor. E aí? Obrigado.